Nem sempre consumir alimentos saudáveis é garantia de mais qualidade na saúde. Na hora de ir às compras, é preciso conferir. No último relatório da Brasco, a Sociedade de Saúde Coletiva, publicada em 2012, eles expõem diversos problemas, desde neurotoxicidade, alterações em células, câncer, problemas hepáticos, problemas também renais, problemas no pulmão também, diversas doenças desses segmentos. Eu já tive câncer de mama, que tenho problema de pressão alta, de diabetes. Então, para mim, é terrível, né? Porque só vai aumentar as doenças que eu já tenho. Então, eu procuro não comer. Esse tipo de coisa que tem, eu procuro mesmo não comer, de jeito nenhum. Sabe? Só mais da horta, de uma fazenda que eu conheço. De acordo com o levantamento realizado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o pimentão é o produto com maior índice de agrotóxico, com 89%. A cenoura também tem níveis elevados, com 67%. Das 152 amostras de pepinos, foi constatada a presença de 44% de toxina. A batata, sempre presente na mesa do brasileiro, está livre da contaminação, em 100% das amostras. Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos no mundo. Ele utiliza 14 produtos proibidos. Somente no ano passado, foi consumido um bilhão de litros no país. Uma cota de 5 litros de agrotóxico por habitante. E da preferência a produtos orgânicos, agroecológicos. Se o produto já tiver sofrido algum tipo de pulverização, infelizmente não tem como se fazer nada para eliminar esse produto, esse agrotóxico do alimento. Então, utilizar preferencialmente alimentos orgânicos, ou então da preferência para alimentos da safra, que vão ter menos aplicações de agrotóxico, ou então nenhuma. E preferencialmente alimentos da sua região, porque assim que ele tem a colheita, para fazer o transporte, esses alimentos são geralmente pulverizados. Então, se você consumir alimentos da sua região, não vai ter essa pulverização, reduzindo assim o número de agrotóxicos. Uma das alternativas para fugir deste veneno, é consumir alimentos orgânicos, cada vez mais comuns no mercado. Mas o preço divide opiniões. Tem muita coisa que eu prefiro comprar orgânico. Até na minha casa, em Belo Horizonte, meus pais compram as coisas orgânicas. Mas como estudante de olho preto, eu não consigo bancar esse estilo de vida. Aí eu tento priorizar, mas não tem jeito mesmo. Normalmente eu não me preocupo com o preço, eu quero qualidade. Então, eu procuro os produtos de melhor qualidade. Enfim, eu acho que essa é a melhor orientação que eu posso ter, que eu posso repassar. E aí Obrigado.